Senhoras e senhores, bom dia aqui no Brasil e boa tarde para quem participa conosco diretamente do Egito durante a 27ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Falamos agora do estúdio da CNI em Brasília e interagimos durante esses dias com o Pavilhão Brasil, que atua simultaneamente em Charnel Shake, no Egito. 196 países na COP27 estão reunidos para reforçar e fazer cumprir os compromissos assumidos no Acordo de Paris para que se mantenham comprometidos com a redução da poluição e desmatamento e uso de energia renovável, onde o Brasil ocupa um importante lugar. Lembramos que este espaço é uma parceria entre... A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex Brasil, a Confederação Nacional da Indústria, CNI, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, SEBRAE e o Ministério de Relações Exteriores. Hoje, vamos falar sobre inovações tecnológicas e descarbonização no setor de óleo e gás, cooperativas e sustentabilidade e eólicas offshore, tendências e oportunidades. Informamos que nossa programação está sendo transmitida ao vivo no canal do Ministério do Meio Ambiente no YouTube. E para o primeiro painel de hoje no estúdio em Brasília, sobre o tema inovações tecnológicas e descarbonização no setor de óleo e gás, estão presentes os representantes de relações governamentais da BW Energy, Alex Garcia, o assessor técnico de meio ambiente, Thiago Machado de Souza Jacques. E no nosso palco, em Charmel Sheik, estão presentes o diretor executivo de relacionamento institucional e sustentabilidade da Petrobras, Rafael Chaves, a assessora especial, Roberta Cox, a diretora executiva corporativa do IBP, Fernanda Delgado. Para iniciarmos o painel, passo a palavra deste momento à Roberta, que fará a moderação deste painel. Muito obrigada. Bom dia aí para o pessoal no Brasil, boa tarde aqui em Charmel Sheik. Vamos iniciar a tarde de hoje com esse painel, que é muito necessário, muito importante, de inovações tecnológicas e descarbonização no setor de óleo e gás. O Brasil veio com estande aqui para a COP27 de Brasil mais verde, Brasil das energias verdes. E nesse contexto de transição energética, muito tem se discutido sobre hidrogênio verde, eólica onshore, eólica offshore, solar, só que a gente não pode deixar de falar do óleo e gás. A gente, a palavra é transição, então a gente não pode virar as costas para o setor de óleo e gás e só focar em renováveis. A gente precisa discutir e esse painel vem com esse objetivo para olhar para a indústria do óleo e gás e ver qual o papel dela nesse momento de transição energética, quais são as inovações que estão acontecendo no setor, quais são as formas de descarbonização desse setor também e como que ele vem atuar nesse cenário de transição. Então, gostaria de passar a palavra aqui para o Rafael Chaves, da Petrobras. Rafael, conta para a gente um pouquinho como é que está a Petrobras nesse cenário. Bom, obrigado, Roberta. Em primeiro lugar, bom dia a todos os brasileiros e brasileiras que estão no Brasil e também a todos os brasileiros e brasileiras que estão aqui no Egito. É uma oportunidade muito boa falar aqui em nome da Petrobras. Como a Roberta muito bem colocou, o mundo hoje existe uma demanda por energia fóssil. 80% da energia consumida no mundo é óleo, gás e petróleo. Essa demanda, uma parte grande dela é inadiável. Vai ter uma apresentação? Deixa eu passar ali que aí ajuda a organizar. Passar um pouquinho do posicionamento da Petrobras. Como é que a Petrobras vê? Primeiro, a importância da transição energética. É um desafio global e que a gente tem que implementar. A energia que o mundo consome hoje, 80%, carvão, óleo e gás. E parte dessa energia consumida gera gás de efeito estufa porque emite carbono equivalente para a atmosfera, que gera o aquecimento global. E então é mandatório a gente reduzir essas emissões para garantir a sustentabilidade do nosso planeta. Essa foto aí mostra que dentro de uma geração você consegue observar o degelo ali na Argentina. E você tem vários lugares do mundo onde tem um custo, o fato da emissão de gás de efeito estufa em termos de custo climático. E a gente é importante fazer a transição energética para garantir a sustentabilidade do planeta. Um segundo ponto que é importante também, eu vou focar só na foto do meio, aquelas crianças indo para a escola numa região distante no interior do Brasil e elas estão caminhando até a escola, são quilômetros da vila onde elas moram até a escola. Seria muito legal que tivesse uma Kombi ou um carro que levasse elas ou um ônibus escolar. E a gente sabe que o petróleo é uma energia portátil, a gente consegue produzir num lugar, levar para outro. Então, de um jeito rápido, a gente consegue levar um veículo movido a combustão para resolver o custo dessas crianças irem para a escola. Então, no resumo, o que o mundo quer lá no futuro? Energia limpa, energia barata e energia com segurança energética, que não falte o produto. Então, o objetivo é sempre esse. Às vezes a gente não consegue atingir os três objetivos imediatamente. A energia limpa é mais cara, a energia que emite é mais barata e mais competitiva e a questão da segurança energética, a gente tem que estar sempre preservando o investimento. Então, como fazer uma transição energética de forma justa e responsável? Primeiro, entender que a descarbonização é gradual. A gente vai conviver por muitos anos com óleo e gás na matriz energética do mundo. E é bom que isso aconteça. Eu estou aqui em Shermell Sheik, aqui no Egito. Ontem de manhã, eu conversei com uma executiva que veio de Washington, que trabalha com energia nuclear. À noite, eu jantei com um executivo que veio da África e está todo mundo aqui. Eu não vi nenhum bicicletário aqui no entorno, todo mundo veio de avião. Então, as pessoas gostam de estar junto, gostam de participar da conferência. E hoje, para solucionar isso, a gente precisou de muito querosene de aviação para trazer todas as pessoas de todos os países para debater a transição energética. Então, é dessa forma. Vai ser gradual. Existe uma demanda inadiável que tem que ser atendida. E existe também o sentimento de urgência e de uma gradual descarbonização, substituindo a energia fóssil por renovável. O segundo ponto que eu acho que é bom a gente comentar é a competição. Um resultado de economia que é inquestionável, quanto mais competidores, menor tende a ser o preço. Então, para ter energia acessível, mais competição. E a questão dos investimentos para ter a segurança energética. O mundo consome 100 milhões de barris por dia, de óleo e gás equivalente, vai continuar consumindo nas próximas décadas. Então, é muito importante que, para que a gente tenha energia barata, tenha competição, para que a gente tenha segurança energética, tenha o investimento. E a gente tem que também ter a descarbonização gradual para ter um planeta sustentável e mais energia limpa sendo consumida no mundo. Indo para a Petrobras, quais são as cinco formas que a Petrobras tem de contribuir para a sustentabilidade do planeta e a justiça social, cuidando das pessoas hoje e cuidando do planeta amanhã? Há cinco formas que a Petrobras faz isso. Primeiro, entregando um petróleo de baixo carbono. Nós temos campos de produção de águas ultraprofundas, que eles emitem em torno de menos do que 10 quilos de CO2 equivalente por barril de óleo produzido. contra uma média do mundo de 17, 17 quilos de CO2. Se você deixa de fazer um barril no pré-sal e faz um barril na média mundo, você aumenta em 70% a emissão. Então, é bom que o barril de petróleo da Petrobras esteja lá sendo produzido, porque ele garante que essa demanda, que essas pessoas que precisam voar, por exemplo, para vir aqui na conferência, vão demandar um combustível fóssil. É importante que a oferta que entrega esse combustível fóssil seja uma entrega de baixo carbono. E a Petrobras é enorme no Brasil, mas no mercado de petróleo ela é pequena, menos de 3% da oferta global. A segunda forma que a Petrobras contribui é entregando o gás, que garante a segurança energética da nossa matriz elétrica. Se olhar a matriz elétrica brasileira, 85% com base em renovável. O que tem sido dito muito aqui, nesses painéis organizados pelo ministro Joaquim, é a presença de renovável na matriz elétrica. Primeiro hidrelétrica, depois eólica e depois solar. Então, a gente tem a matriz elétrica que a Europa quer ter daqui a 20, 30 anos. 85% renovável. É uma matriz muito limpa. Surge um desafio, que a gente gosta de apertar o botão e a luz acender. É a segurança energética. E a gente só consegue fazer isso no Brasil, porque a gente entrega gás, a Petrobras contribui com a entrega de gás para o despacho termoelétrico. Às vezes não chove, às vezes não tem sol, às vezes não venta, falta energia. E aí o gás, as térmicas são ligadas e a gente garante a segurança da matriz elétrica entregando o gás. O terceiro ponto são as biorrefinarias da Petrobras, os nossos investimentos que combinam o petróleo com o combustível renovável. Dessa forma, quando a gente queima o combustível nos motores, seja de um caminhão, seja de um avião, ele vai emitir muito menos, porque tem um conteúdo renovável. Então a Petrobras acredita e investe em combustível renovável. O quarto ponto é pesquisa em desenvolvimento. Temos pesquisa tanto na parte de óleo offshore, em parceria com a Equinor, na área de Aracatu. Temos pesquisa também que alia o óleo e gás com menor emissão. Citar o exemplo do RICEP, que vai entrar em operação no campo de Mero, uma tecnologia desenvolvida e patenteada pela Petrobras. O quinto exemplo é o nosso investimento em preservação e restauração de florestas, a chamada solução com base na natureza. A captura de carbono mais antiga que existe, a tecnologia de captura de carbono mais antiga que tem, chama-se floresta, árvore, mangues. Então a Petrobras apoia e investe na preservação de área verde. O Brasil tem vocação para isso e a Petrobras influencia 3% do território nacional preservando e reconstruindo florestas, mata atlântica em todos os biomas. Então acho que eu já falei demais aqui, vou pular esses últimos slides. Só esse último aqui acho que vale a pena mencionar. A gente atua preservando a floresta junto com a comunidade local. Não adianta nada a gente achar que vai manter a floresta de pé. A floresta de pé vale mais do que deitada, gera valor, mas esse valor tem que ser revertido para as comunidades do entorno da floresta. Só assim a gente consegue garantir uma política que seja sustentável de não desmatamento e de recuperação florestal. Resumindo então, há cinco contribuições da Petrobras. Entrega um petróleo de baixíssimo carbono, o que é bom para a sustentabilidade do planeta, e atende uma demanda que não pode ser adiada e o mundo precisa de petróleo. A segunda contribuição, entrega gás no Brasil, garantindo a segurança da matriz elétrica brasileira. A terceira contribuição, investe em biocombustíveis e com isso a gente consegue uma transição energética gradual na nossa matriz de transporte, misturando petróleo com biocombustível, também produzido pela Petrobras. A quarta contribuição, pesquisa e desenvolvimento, a tecnologia como aliada para reduzir a emissão de gás de efeito estufa. E a quinta contribuição são as florestas e as soluções com base na natureza, que é a tecnologia mais antiga que existe para a captura de carbono. Obrigado, Roberta. Obrigada, Rafael. Excelente a sua explanação. É inegável o papel do óleo e gás nessa transição energética e na segurança do nosso sistema. Fernanda, eu queria pedir as suas contribuições também para conversar um pouco para a gente sobre as inovações e a descarbonização do óleo e gás no nosso Brasil. Obrigada, Roberta. Agradeço ao Ministério esse convite. É uma honra para o IBP participar no meu nome, no nome do meu presidente, Roberto Ardengue. Eu agradeço muito. Eu acho que o Rafael já falou bastante e falou com muita propriedade. Quando a gente fala de transição, quando a gente fala de descarbonização, não tem uma solução única. Não tem uma solução que vá ser única para todos os países e até dentro do próprio Brasil. O Brasil é muito grande, tem uma miríade muito grande de soluções que podem ser trazidas. Então, a gente tem que sempre pensar na sociedade, nessa transição energética justa que o Rafael trouxe e como a gente atende a sociedade que é a célula no final da nossa economia. Como a gente traz a sociedade para o debate e como a gente protege a sociedade no final do dia, trazendo segurança energética, como o Rafael falou. Eu acho que essa composição de uma matriz mais plural, não só em termos de energético, mas em termos de players produzindo a energia. E está aqui a presidente da AB Eólica, representando a energia eólica no país, tanto onshore quanto offshore, e o IBP tem um acordo de cooperação com a AB Eólica justamente para que a gente possa dar as mãos e trabalhar juntos, tanto o setor de óleo e gás quanto o setor de renováveis, entendendo que não existe uma competição, existe uma complementariedade de fontes de energia, pensando no crescimento econômico, pensando no crescimento populacional, pensando no desenvolvimento, pensando nas crianças, que o Rafael mostrou a foto, que tem que chegar à escola, e como você consegue disponibilizar mais recursos, mais transporte de uma forma geral, para que você atenda a essa população. Então, o setor de óleo e gás, de uma forma geral, ele se dispõe a fazer essa transição, é partícipe dessa transição, alavanca essa transição, por meio de tecnologia e inovação. Então, quando você fala de eólicas offshore, por exemplo, toda tecnologia sai de dentro da indústria de óleo e gás. Nós temos essa expertise, seja de tecnologia submarina, seja de infraestrutura, uma boa parte dos investimentos relacionados às eólicas offshore, eu me aventuraria a dizer que 60% do investimento em eólica offshore é a questão de infraestrutura, e a indústria de óleo e gás consegue fazer isso, ou já tem isso alavancado de boa maneira. A gente conversava hoje de manhã exatamente sobre investimentos em infraestrutura para as eólicas offshore. E a indústria de óleo e gás tem esse interesse, já consegue fazer isso, sai de up front com o interesse nas eólicas offshore. Quando você fala em captura e sequestro de carbono, que é o que está sendo discutido agora no governo, como a gente faz captura e sequestro de carbono para offsetar essas emissões da indústria de óleo e gás. Também é uma forma da gente offsetar essas emissões. Quando você fala em processos mais eficientes de refino ou biorefinarias, como o Rafael trouxe também, é a segunda etapa, é a renovação da indústria de óleo e gás em direção a um novo petróleo, a um novo óleo e gás. É importante a gente entender que o petróleo que é produzido hoje em 2022, 2023, 2024, esse petróleo não é o petróleo dos anos 90, não é o petróleo dos anos 80. É um petróleo que emite hoje 10 quilos de CO2 por barril, não é isso, Rafael? Em direção a uma emissão cada vez menor, por processos cada vez mais... Esse é só o da Petrobras, certamente, essa é a informação que a gente tem da Petrobras. em direção a processos tecnologicamente mais inovadores que vão colocar o petróleo do Brasil no portfólio internacional. Então, quando você for para a Bolsa comprar petróleo no futuro, o Ardeng gosta muito de usar essa analogia, né? Alguém vai perguntar, quanto custa seu petróleo, moço? Ah, meu petróleo custa 80 dólares o barril. Mas quanto seu petróleo emitiu? Ah, meu petróleo emitiu 30 quilos por barril. Ah, então não quero. Você aí, moça bonita, quanto custa seu petróleo? Ah, meu petróleo custa 70 dólares. E quanto ele emitiu? Ah, ele só emitiu 5 quilos por barril. Vendido para ela que só emitiu 5 quilos por barril. Então, vai ser um diferencial competitivo no portfólio internacional quem emitir menos por barril produzido. Então, isso é a beleza do óleo e gás nacional. Essa associação com a indústria renovável, seja com hidrogênio, seja com eólicas offshore, seja com o refino tecnologicamente mais avançado, seja com a questão implementada hoje, tanto pela Petrobras, quanto por todas as outras empresas que o IBP representa hoje, de processos mais eficientes do ponto de vista energético, né? Quando você fala em transição energética, não é só a eletrificação da frota, né? Tem uma miríade de coisas que você pode fazer e a eficiência energética é a mais fácil delas, né? Implementar medidas de eficiência energética é a mais fácil delas. Então, o recado que fica, né? É que a indústria geoligás está pronta para contribuir, como o Rafael trouxe nos exemplos da Petrobras, e todas elas são partícipes dessa transição. Muito obrigada, Fernanda. Uma delícia te ouvir. Eu acho que é muito importante, uma coisa que o Rafael colocou aqui, que a gente aqui no Brasil, e como você pontuou, o nosso petróleo emite pouco. Então, é o que o ministro sempre coloca. O presente do Brasil é onde o mundo quer chegar no futuro. E a gente já está num papel muito bem, muito bom, né? Então, é muito fácil para a gente melhorar ainda mais partindo daqui para frente. Eu vou passar agora aqui para o Brasil para ouvir um pouquinho do Alex Garcia e do Tiago, da NP. Alex, você tem aí uma grande jornada no óleo e gás, né? O Alex foi da NP por muito tempo, foi coordenador geral de empreendimentos marítimos e costeiros no IBAMA, depois voltou para a NP, agora na BW Energy. E o Tiago, da NP, eu gostaria de ouvir de vocês como que está essa, lógico, o tema do painel, vocês fiquem à vontade para contribuir, inovações e descarbonização do setor de óleo e gás. Mas eu queria que vocês também pontuassem como que está essa questão de... Desculpa, me fugiu a palavra. O descomissionamento das plataformas de petróleo, como é que isso pode entrar, às vezes, essas estruturas, se isso pode se aproveitar na transição energética, como é que isso está andando nessa fase de transição energética do país. Boa tarde, pessoal do Egito, bom dia. Pessoal do Brasil, assim, primeiro registrar aqui o prazer de estar ao lado do Tiago Jacques aqui, colega que fizemos algumas atividades aí de fiscalização da NP, também está com a Roberta aí, que também trabalhou comigo lá no licenciamento, também a tal do Ibama, também, atividades na busca da redução de impactos. A gente continua na mesma vertente aqui, agora, do lado da indústria, só para pontuar que a BW Energy é pertencente ao grupo BW, que tem como lema entregar energia. Então, assim, nós entregamos energia. A BW Energy é uma empresa petrolífera criada agora, mas o grupo BW tem as maiores frotas de entrega de gás liquefeito no mundo, tem também as maiores frotas de entrega de derivados de petróleo, e também tem grupos de instalação de turbinas eólicas offshore, também tem um grupo de desenvolvimento de tecnologia de eólicas flutuantes, painéis solares, baterias. Então, tem no grupo vários portfólios, e aí entra a questão da demanda. Então, hoje, o desafio da transição energética não passa só pela indústria de petróleo e gás, que fornece a energia para uma demanda da sociedade. E se olharem aí o famoso relatório do Das Gupta, em 2021, ele mostra que a evolução social, a partir da revolução industrial, só foi possível através de uma fonte constante e abundante de energia provida pelo petróleo e gás. Então, a gente, primeiro, não demoniza o petróleo e gás, que nos trouxe até aqui, e o petróleo e gás pode nos levar muito adiante, porque são investimentos robustos, tanto no desenvolvimento de tecnologias, mas também no desenvolvimento de campos e no formulecimento dessa segurança energética que a gente tanto quer. Sobre a questão que você falou, Roberta, é importante citar que eu, como parte de uma empresa de petróleo independente, que está entrando no mercado brasileiro e alguns outros mercados, dando maior expectativa de vida para campos maduros, a gente está, na verdade, estendendo a vida útil de alguns ativos, está estendendo os investimentos, mantendo empregos, gerando empregos, na verdade, e garantindo parte dessa demanda energética, como podem consultar aí no EPBR, do Felipe, grande trabalho do EPBR, ontem lançou aí uma notícia que a demanda de petróleo no ano que vem vai aumentar ainda. Então, a gente tem que garantir essa oferta e também trabalhar nessa transição e aí depender de uma mudança de, não só de padrões comportamentais corporativos, mas de governos e também de pessoas, de consumo, né? E aí o homo economics aí, ele vai sempre olhar para o preço e como a Fernanda mencionou, também começa a olhar não só para o alfa, mas também para outras variáveis e também o impacto ambiental disso. E aí passa a ser relevante, realmente, a questão do qual o impacto que aquele bem produz no seu consumo. E a questão do descomissionamento, Roberto, a questão principal é que a siderurgia hoje, no Brasil, ela usa como insumo uma base que é muito forte no minério. Então, assim, os Estados Unidos é bem diferente, usa muito mais sucata que usa-se aqui no Brasil. Então, há um mercado possível para o resultado do descomissionamento de instalações offshore, mas hoje, como também falado pelo Rafael, o investimento de novas fronteiras, investimento em novas frentes exploratórias, diminuiu bastante nos últimos anos e o que se tem visto é um investimento maior no aumento do fator de recuperação de reservatórios e reservas já conhecidas, já exploradas, para que você consiga, sem ter que ter novos projetos, nova siderurgia, novas emissões, você aumentar a capacidade daquele ativo já instalado, diminuindo também as consequências negativas dele através de várias iniciativas. No primeiro escopo, basicamente, a questão da redução de emissões fugitivas, na busca de alternativas para a questão de flaring, essas coisas assim. No segundo escopo, tentando trazer insumos energéticos, porque para produzir energia, a gente precisa de energia, então, muito gás é queimado. Hoje, houve a recente revisão da Conama 382 que permitiu a eletrificação de plantas para os campos do pré-sal, importante mudança que aconteceu. E aí, para o futuro, o que a gente precisa é realmente de essa indústria que já investe fortemente em tecnologia, que provoca esse spillover tecnológico e que as eólicas offshore não vão precisar desenvolver tecnologia para as suas estruturas, porque já vão usar as indústrias que já produzem tipo de insumo e serviço para petróleo e gás, elas vão poder fornecer para eólicas, então, é importante entender isso, que na transição, as empresas de petróleo, elas têm um papel muito importante e relevante. E o desafio para o Brasil é o terceiro escopo, é essa de reflorestamento, que o Brasil ainda tem um desafio muito grande de, apesar de ter a lei do SNUC que garante o investimento de unidades de conservação, a gente ainda tem um desafio de fornecimento de áreas que sejam realmente adequadas no sentido de legalização fundiária para o investimento nesse tipo de implementação de estudo. Então, o resumo seria isso, a indústria do petróleo e gás sempre veio junto com a evolução da sociedade e ela vai continuar junto, fornecendo tanta energia que a sociedade ainda demanda, mas também produzindo soluções, produzindo os insumos e recursos para que a gente consiga fazer essa transição com segurança, tá bom? Excelente, Alex. É isso mesmo, como todo mundo tem dito aqui, a indústria do petróleo caminha junto e ela é importante, ela tem um papel fundamental na transição energética, tanto no Brasil como no mundo. Agora, como a Fernanda colocou, o Alex também colocou, a indústria do petróleo e gás ela é importante aqui para o Brasil também para facilitar a transição das eólicas offshore, né? Porque, além de tudo que a Fernanda cantuou, eu olho sempre com um pouco o viés do licenciamento ambiental. Também se produz muita informação, então, para você fazer um licenciamento ambiental, a indústria do petróleo e gás já sabe como fazer, eles já fazem levantamento offshore, já tem programas para impactos offshore, já sabe como lidar com as comunidades locais. Comunidades locais, pesqueiras, marisqueiras, já tem toda essa dinâmica e a eólica offshore é menos impactante do que uma plataforma de petróleo, então, está fácil para a gente porque a indústria de petróleo já galgou essa seara, já encontrou soluções e já tem muita informação guardada, né? Guardada ou divulgada, enfim, tem muito de onde a gente beber nessa fonte. Mas eu gostaria de ouvir aí no Brasil, Tiago da NP, por favor, o que a NP está preparando, você pode contar aqui um pouco para a gente, o que a NP está preparando no sentido de descarbonização do setor de óleo e gás e inovações? Ótimo, muito obrigado, muito bom dia, é um prazer estar nesse panel com vocês. Primeiro, eu gostaria de falar um pouco sobre a NP, além do que ela está preparando, o que ela já fez até aqui. A NP, em sua criação, ela já previa com o desenho dos contratos de óleo e gás e dentro do seu arcabouço regulatório, que, em grosso modo, a gente pode entender como que os operadores desenvolvam os melhores projetos. E os melhores projetos, nesse sentido amplo, o resultado disso é você ter, por exemplo, a intensidade de emissões tão baixas no campo do pré-sal, superando desafios do ponto de vista técnico, de ter soluções muito particulares para esse campo, que não se encontra em lugar nenhum no mundo, vencendo os desafios de inovação, até mesmo numa época em que, não sei se vocês se lembram, mas existia até um ceticismo de parte da indústria, se seria, de fato, possível desenvolver o pré-sal dentro das expectativas do que seria tecnicamente recuperável. Então, a ANP, desde sua criação, vem desempenhando, eu entendo, um papel fundamental no desenvolvimento dos melhores projetos no Brasil e, ao mesmo tempo, na cláusula contratual de pesquisa, desenvolvimento e inovação dentro do contrato de AIP, tanto nos contratos de concessão, de partilha ou de cessão onerosa, hoje, somados, conseguem destinar cerca de 2 bilhões de reais para pesquisa, desenvolvimento e inovação no Brasil. do Brasil. Então, isso é 1% do faturamento bruto das participações especiais e você tem um volume de recursos aplicados à pesquisa de desenvolvimento e inovação da ordem de 2 bilhões de reais. E o conceito de inovação hoje aplicado, ele precisa ser diferente do que era há um tempo atrás. Embora a indústria do petróleo tenha essa característica de cooperação das empresas associadas em consórcio para a redução do custo do risco exploratório para o gerenciamento tanto de recursos e também uma construção de parcerias em nível internacional, a gente precisa hoje de um ambiente de inovação que vai além e a ANP fez também esse caminho. Então, o conceito de inovação aberta hoje está dentro do que a ANP busca também incentivar que os operadores hoje façam na aplicação dos recursos de pesquisa de desenvolvimento e inovação. Respondendo um pouco a pergunta, pegando um gancho na pergunta feita para o Alex sobre descomissionamento, quando a gente pensa, por exemplo, na questão da infraestrutura que possa ser aproveitada para novas tecnologias, tecnologias de baixo carbono ou da indústria de energia renovável, a gente costuma pensar na infraestrutura usada diretamente na atividade, os dutos que hoje são usados para gás serem convertidos para transporte de carbono em CCS ou os poços serem recompletados para a atividade de CCS. Mas existe todo um ecossistema em volta da indústria do petróleo e aí muito bom ter escolhido o tema do painel como setor de óleo e gás porque é um ecossistema do qual você tem empresas de embarcações de apoio de transporte aéreo os portos e tudo isso também é parte dessa infraestrutura que vai se descarbonizar também e sobretudo vai ser importante para o desenvolvimento da indústria eólica da nova indústria de captura e sequestres de carbono e enfim e as possíveis interfaces com a indústria do hidrogênio hoje a ANP desenvolve um trabalho que foi exigido pela resolução CNPE número 5 de 2022 sobre o desenvolvimento de instrumentos regulatórios para mitigação e compensação de emissões de gás e efeitos dufo e nesse trabalho tem sido muito central o aspecto da pesquisa do desenvolvimento e inovação tanto para se intensificar a destinação de recursos para para essa atividade quanto para desenvolver os mecanismos que hoje existem na aplicação para a aplicação desses recursos então então a gente vê alguns exemplos no mundo como incentivos avançados para 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 disponibilização de recursos de pesquisa e desenvolvimento e a gente vê também a necessidade de de se valorizar esse aspecto do conceito de ecossistema de inovação a gente pode citar exemplos muito interessantes e pouco lembrados de empresas que um exemplo muito interessante pouco lembrado é o da empresa dinamarquesa de óleo e gás de ONG que virou a OSTED e que é a principal o principal ator até mesmo da redução de custos das óleas offshore no mundo era uma empresa de óleo e gás focada em gás natural que no momento de crise em 2016 com baixo preço de gás natural resolveu focar numa reorientação uma reestruturação e se tornou uma empresa de muito sucesso em óleo offshore então é muito importante entender essa dinâmica as necessidades de regulação para permitir que essa dinâmica produza os melhores efeitos econômicos possíveis no Brasil e isso passa por reconhecer as emissões e melhorar os processos de reporte verificação de emissões de gás efeito estufa da transparência isso reconhecer que hoje no mundo já se faz a diferenciação do gás natural de acordo com sua origem ou teor de carbono no mercado internacional e seria uma tendência natural do petróleo ter essa diferenciação por esse motivo também e existe um arraboço regulatório que dá base a isso no gás natural é o reconhecimento e certificação tanto da origem do gás e do teor de carbono associado a sua produção mas também os mecanismos tarifários para a introdução desse gás mais limpo no sistema com mecanismos tarifários que incentivam a sua adoção então no Brasil a gente tem uma história de sucesso muito grande na ANEEL que permitiu a introdução de fontes ditas alternativas mas as fontes renováveis no grid mantendo-se tarifas bem acessíveis e não havendo distorções de preço e impondo para a sociedade um custo muito elevado e eu entendo que a gente consegue fazer isso no setor de gás natural também na ponta da demanda e aí tem um desafio bem importante no gás natural e possíveis desenvolvimentos para hidrogênio que é atuar sobre toda a cadeia e aí você chega no upstream então é melhorar as atividades de redução de emissões fugitivas no upstream ao longo da cadeia até no processamento transporte para que aí você tenha por exemplo a possibilidade de certificar um hidrogênio azul por exemplo então são esforços que se distribuem em toda a cadeia quando você pensa no lado da demanda dos produtos produzidos no óleo e gás é isso muito obrigado gente muito obrigada Thiago excelentes pontos colocados a NP é um parceiro muito importante que a gente tem um ator muito importante nesse setor e para o Brasil mas infelizmente o nosso tempo está acabando vai dar tempo só de eu pedir uma considerações finais para cada um de nossos participantes então por favor Rafael obrigado Roberto acho que falar assim gente todo brasileiro toda brasileira tem muito orgulho do futebol somos afinal pentacampeão do mundo a gente tem que ter esse mesmo orgulho quando o assunto for transição energética e por que isso se a gente olha o setor elétrico a média mundo de matriz elétrica é um pouco acima de 25% de conteúdo renovável no Brasil 85% então ganhamos de goleada 85 a 25 se a gente olha o setor de transporte a média de queima de combustível renovável no Brasil 25% no mundo menos do que 5% então ganhamos de novo de goleada de 25 a 5 então o Brasil dá um show de bola no quesito transição energética é para todos nós nos orgulharmos bastante disso e a Petrobras ajudou de forma muito importante a construir esse sucesso do nosso país e vamos torcer para que agora em dezembro a gente também vença de goleada lá no Catar obrigado Roberta muito bem colocado Rafael obrigada Roberta complementando o que o Rafael falou eu acho que quando a gente pensar na transição a gente tem que pensar em políticas públicas que enderecem o que a gente consegue fazer com a expertise brasileira o que a gente consegue fazer com aquilo que o Brasil sabe fazer o que o Brasil consegue fazer e aquilo que cabe no bolso da população então não são não é porque soluções que são boas para o norte da Europa que vão ser soluções boas para o Brasil então alavancar aquilo que temos de bom no Brasil que sejam biocombustíveis que sejam células combustíveis que sejam investimentos em óleo offshore que seja hidrogênio que seja eficiência energética que sejam biorefinarias mas que sejam modelos de negócios que acomodem bem no nosso no nosso padrão de investimentos e que calem fundo no bolso do brasileiro acho que isso que deve ser importante trazer a sociedade para o debate trazer a sociedade para explicar o que vai acontecer como vai ser essa transição energética se ela vai ser mais cara se ela vai ser mais barata se ela vai ser mais acessível se ela vai ser menos acessível o que acontece com a gasolina o que acontece com o diesel o que acontece com a energia elétrica e aquilo que pode ser feito dentro das nossas expertise acho que isso que deve ser o mais importante dentro do contexto da política pública associada com o setor privado essas que seriam as minhas considerações finais e um agradecimento mais uma vez ao ministério ao ministério obrigada obrigada Fernanda não posso concordar mais com você a gente não precisa comprar nenhuma tecnologia pronta nem ficar refém de uma tecnologia muito menos uma importada de outro país contra as características contra a realidade a gente tem que respeitar o Brasil as nossas riquezas e não só respeitar como nos orgulharmos do nosso etanol do nosso hidrogênio do nosso vento do nosso sol do nosso petróleo das nossas riquezas Alex por favor suas considerações finais como considerações finais acho que mais importante é registrar que realmente a evolução do que a gente tem hoje muito se deve a disponibilidade de energia o petróleo e gás tem uma importância muito grande nesse passado no presente também vai ter no futuro a gente tem que garantir que não se mate a galinha dos ovos de ouro a indústria petróleo e gás fornece hoje uma grande quantidade de recursos para pesquisa e desenvolvimento essa pesquisa e desenvolvimento ela gera conhecimento que se desdobra em várias atividades incluindo em atividades renováveis cada vez mais o foco pode ser virado para isso é uma atividade que gera muita participação governamental cerca de 60% do faturamento participação governamental que podem suportar políticas e se você antecipar ou precificar ou criar condições ruins para o desenvolvimento de uma indústria que tem um cenário perfeito no Brasil que já tem uma matriz energética bastante evoluída eu diria a mais evoluída do mundo a gente não evolui como sociedade a gente não cria desenvolvimento a gente não suporta a própria transição energética então essa é a mensagem não demonize a indústria do petróleo que ela tem suportado um desenvolvimento muito grande e pode ser realmente vai ser a solução para que a gente possa trazer bases cada vez mais limpas para conseguir cumprir as metas que são desafiantes mas são possíveis dentro da sociedade e dentro da indústria do petróleo que há alguns anos atrás como o Thiago já mencionou muitos campos não eram concebíveis de ser desenvolvidos e hoje estão aí produzindo seus maiores produtores do Brasil então o desafio é realmente a energia da indústria do petróleo Obrigada Alex e agradeço mais uma vez a sua presença por estar aqui com a gente e concordo que a indústria do petróleo é parte da solução então você tem uma grande responsabilidade aí agora no setor privado e confio em você ajudando pelo um bom licenciamento da dos projetos aí da W Energy e ajudando cada vez mais na descarbonização Thiago por favor suas palavras finais Eu quero agradecer e pontuar aqui que hoje eu eu entendo que a associação da atividade de petróleo com atividade de baixo carbono e renováveis vai ser uma tônica é um desafio aí também para a questão de licenciamento e essa associação ela precisa acontecer por muitos motivos para a gente por exemplo no futuro não precisar de mecanismos para lidar com relações desfavoráveis de balanço comercial com relação a importação de serviços produtos tendo nossa base tecnológica bem estabelecida e com as empresas aqui criando patentes e conseguindo lidar dentro das características brasileiras com a associação da atividade de petróleo com a sua infraestrutura e as atividades de baixo carbono e renováveis e muito obrigado mais uma vez Obrigada Obrigada Tiago Obrigada Alex Obrigada Fernanda Obrigada Rafael por participar desse assunto que é tão importante e tão pertinente e precisa ser mais debatido na questão de transição energética Muito obrigada Muito obrigado Roberta Muito obrigado a todos os participantes desse painel em instantes retornaremos com o segundo painel que abordará o tema cooperativas e sustentabilidade Recicla Mais Em instantes estaremos de volta